No último dia 17 de julho, o Iron Maiden anunciou seu 17º disco de estúdio, o Senjutsu. Então hoje nós vamos dar nossas expectativas e nossa opinião acerca do single Right on the Wall, depois da vinheta. Bem-vindos a Flaming Rock, meu nome é Thiago. Eu sou a Colônia. É, Merson. E é isso aí, pessoal. Iron Maiden fez suspense durante a semana, lançando easter eggs no seu Instagram, lançando a capa dos dias com alguma coisinha relacionada ao futuro single ou ao futuro álbum da banda, que fez os fãs ficarem na expectativa para que no dia 19 houvesse algum anúncio e todo mundo já esperava que fosse a capa, o nome e o set list do disco. Então nós vamos aqui dar nossas expectativas, é um vídeo sem roteiro, é um vídeo mais leve sobre a música. Vamos começar falando do single e depois do disco, beleza? Polônia, sua opinião sobre o single de uma maneira geral. Bom, vou relatar aqui o que aconteceu comigo, né? Fui ouvir pela primeira vez e na primeira vez que a gente estava ouvindo, eu achei a música chata e eu não ouvi nem até o final. Ah, eu troquei de música. Cara, hoje em dia esse negócio de ficar ouvindo música no celular, dá nisso, né? Dá um nervoso que você quer passar logo e muda, vai ouvir outro artista, vai ouvir outra coisa, né? Mas, ok. Ouvi novamente, ouvi várias, várias vezes hoje e a música foi melhorando. Então eu acho a música boa, gosto da música, mas não acho aquilo, tudo, né? Grandes coisas, assim, e aí a gente fica meio pensativo, né? Pô, geralmente eles lançam a melhor música, assim, a música mais comercial e tal, né? Pra ser uma prévia, né? Do álbum. E aí, pô, se essa, eles escolheram essa, a gente fica pensando, será que, né? Como que vai ser as outras músicas? Será também que vai ser tudo mediano, assim, né? Mas é isso, achei, achei boa, mas também não achei aquilo tudo, não. Eu já gostei de cara, eu fiquei lá esperando das duas horas da tarde, que era o horário previsto pra estreia no YouTube. Aí quando começou uma coisa meio western, né? Uma coisa meio saunter rock, aquele começo, é só o começo, o pessoal disse que é country, mas eu acho só o começo, o resto eu acho o heavy metal, o prog metal que o Iron Maiden faz nos últimos tempos. Mas eu gostei do riff, achou um riff diferente, e do refrão, acho que o refrão fica, o refrão ele marca bastante. E o solo também do Andrew Smith, que é belíssimo. Sem falar do clipe, né? O clipe é uma obra à parte, né? Aquilo ali a gente tem que realmente aplaudir, gostando ou não da música, né Israel? O que você achou? Cara, eu tava dormindo, acordei e tava lá, o Bell, a não sei o que lá, fez, né? Que no final da música não tem nada a ver. Era, o marketing de todo lado. Aí eu vi lá, sete minutos, não sei o que aí eu vi. A música tem seis, né? Porque tem uns créditos no final. Eu ouvi várias vezes, eu não achei uma música boa nem ruim. Já vi gente falando aí que é a obra-prima do metáforo, não sei o que, quem achou ruim é o Bowser, né? Que não sei o que. Porque assim, é normal, quando tu a banda, por exemplo, o Kiss. O Kiss vai fazer dez anos que não lançou nada. Se eles lançassem uma música ontem, Nossa, porra, a música foda do Kiss, né? Mas aí depois ia cansar um pouco. Mas acho que foi uma bola foda com o primeiro single do Calçoso, ou Spirit of Life, que é uma música mais... Tô lembrando mais dos anos 80, né? É o novo Iron Maiden aí, né? O Iron Maiden querendo engalear novos fãs aí com o novo som deles, mas achar a música sensual. É mesmo? A primeira vez que eu ouvi, né? Eu ouvi, assim, com aquela ansiedade, né? A nova música do Iron Maiden, minha segunda banda favorita, e fui ouvir, primeira vez, ouvi rápido ali, achei uma música boa. Aí depois eu fui reouvir, aí... Cara, essa música, pra mim, ela é bem mais ou menos. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Da primeira vez, foi com emoção, assim. Nossa, a primeira música do Iron Maiden, depois de muito tempo, aí depois, assim... Ouvindo bem, assim, achamos bem mais ou menos. É igual eu falei. Quando a banda, a nossa música é nova, o cara se empolga, né? É, então eu acho que eu, eu aqui, sou o que mais gostou da música, né? Porque realmente eu curti. Achei diferente. Eu gosto quando as bandas mudam. Eu não tenho aquele pensamento de que a banda mudou, pronto. Morreu a banda, né? Já era. Porque você tem dois tipos de fãs de heavy metal e rock. Aquele que, se tem o ACDC e o Ramones fazendo o mesmo disco a carreira toda, puta que pariu, é mais o mesmo. A banda não se inova. Aí você tem aquele fã que, se mudar, puta que pariu, mudou. Não gosto mais, porque não é o meu Iron Maiden, não é o meu, sei lá, meu Kiss. Então, eu gosto de mudanças. Se eu não curtir a mudança, sabe o que eu faço? Eu não ouço. Olha só, é difícil, né? Por exemplo, o Carlyle of Souls, o Kiss, eu não ouço. Eu não ouço, eu não digo que foi um erro na discografia do Kiss. Não deveria ter feito. Não, eu não digo isso, eu só não ouço. Eu não pego pra ouvir, porque eu não gosto. Entende? Então, eu acho válido, sim. Lógico, eu vou ouvir quando lançar o disco. Mas, é isso, né? Vamos falar um pouquinho das nossas expectativas novas pro Jiu-Jitsu. Sem Jiu-Jitsu. Sem Jiu-Jitsu. É, pro Goku. Karate Kid. É, pro Sem Jiu-Jitsu, aí, que vai ser lançado dia 3 de setembro. Vamos começar falando um pouquinho da capa nova que surgiu, né? Eu já vou adiantando. Não quero meter hate, não. Não vou meter hate, mas eu não curti a capa. Curti o Ed. Ed, ó. Show de bola, meio 3D ali, né? Não é meio 3D, mas muito bem elaborado. Não é aquele desenho mais plano, não. Você vê que é um negócio meio 3D. Meio de lado, né? É. Agora, cara, pra que um fundo preto, velho? Não é bem preto, né? É um negócio meio verde, escuro. Pra quê, velho? Tem tanta fanart feita que ficou muito melhor. Me dá a impressão de que eles adotaram um padrão a partir do Book of Souls. Pronto, vai ser o Ed com seu personagem com a temática do disco e o fundo vai ser escuro, né? O outro foi preto. Esse aqui é um verde, meio preto. E eu suponho que o próximo disco, se tiver o 18º, vai ser o Ed lá com o outro fundo escuro atrás. Parece que foi um padrão adotado por eles. Mas não curti, não, cara. Não curti mesmo. Curti só o Ed. O Ed tá foda e é isso aí. O que vocês acharam da capa, de uma maneira geral? Quando eu vi a capa a primeira vez, eu pensava que era uma capa feita por fã, né? Porque ele tá... É assim, o Ed tá maneiro, mas atrás não tem nada. É o nome do álbum, cara. Pra escrita japonês. O nome do álbum eu já não gostei também. Claro que vai ser um homenagem pro pessoal do Japão. Você que não gosta daqueles clichês de musiquinha japonesa, instrumento japonês, se prepara que nesse álbum eu tenho certeza que vai ter um bocado de coisa dessa. Vai. Xing Ling, o caramba. Não gostei da capa, o Ed ficou maneiro, mas podia ter um negócio atrás pra dar um pediçoso, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É só pegar o fundo preto, o Ed PNG colocou lá, né? PNG, né? É. Eu também não achei muito bonita, não. E eu lembro até que o Emerson tinha falado lá no WhatsApp que parece capa de jogo, né? Playstation 2, Playstation 3, faltou só o nome do jogo em si. Só faltou o nome, Playstation. E aí, Polônia, mas você gostou do Ed em si, da figura do Ed? Também não curti muito, não. A capa em si eu não achei legal. Entendi. Agora todo mundo quer fazer uma capa 3D, né? O Megadeth fez 3D no Distópia, aí o Barcept fez também, é todo mundo querendo fazer esse estilo aí, mas... O Ed ficou maneiro, mas a estética da capa ali... Não, mas nem se compara a capa do To Me and To Die, não. Aquela capa é maravilhosa, daquela cobra lá. É, mas ó... Tô só acompanhando o fundo preto aí ia ser estranho, mas como colocou um negócio meio verde ali, ficou legal. O Iron Maiden, ele tem um histórico de fazer cenários bonitos na capa. Tipo, o Brave New World tem um cenário belíssimo, o Amer of Life and Death tem um cenário belíssimo de guerra. Dance of Death, não, né? Não vou falar Dance of Death. Porra, hein? O Final Frontier, mesmo sendo um disco chato, tem um cenário incrível, sem falar do Power Slave, do Number of the Beast, sem falar desses discos, Summer in Time. Aí me veio com dois discos seguidos, com o fundo, só com o Ed, cara. Eu não acho bonito, tá? Se você é fã de Iron Maiden, chita, quiser xingar aí, cara, não acho legal isso. Já vi gente reclamando quem reclamou da capa. Porra. Ah, é. Não, caralho. É. E expectativas. Expectativas. A gente viu que o disco vai ter muita música longa, muita música composta pelo Steve Harris. Todo mundo compôs ali. Eu acho, né? Eu não lembro ter visto se teve a composição do Dave Murray. Ah, e o Nico McRubain, né? Que também não compõe muito. É o Nico também não. Mas tem muita composição do Andrew, do Bruce e do Gares, né? Do Yannick Gares e do Steve Harris. As três últimas faixas, eu fiquei um pouco preocupado, confesso. Calma, não ouvi o disco ainda, mas você encerrar três músicas finais com 11 e 10 minutos. Ai, cara. A minha expectativa não é das melhores. O Alba é cheio de música longa. É. Porque, assim, eu não quero malhar um disco que eu nem ouvi ainda, né? Calma. Até porque eu gostei do single e espero ter coisas boas ali melhor que o Book of Souls aí, que a Polônia tanto gosta. Mas, tipo, você encerrar o disco com três músicas de 10, 11 minutos, cara. Ai, velho, sério. pra mim, eu desanimei só de, eu te juro, eu desanimei só de olhar o tempo das músicas, né? E as três são escritas pelo Steve Harris, né? Quando é o Steve Harris, segura que vai vir música aí até não querer mais. Segura. É longa. É assim, cara, eu... Pois é, mas... Eu tenho um bom espectáculo que eu vou pro Abel, 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 Maiden, né? Mas, sei lá, é igual tu falou aí, um setlist grande, não sei o que, eu acho que... Sei lá, vai... Deu uma desanimada, mas... É igual, não vamos malhar o Abel que não lançou ainda, vai ter um esquema língua, né? É isso aí mesmo, eu desanimei um pouco ali na duração das músicas, tem música de 8 minutos, a faixa de título já é grande também, já abro disco com 6 minutos ali. Mas, é isso aí, esperar, né? Pra ver daqui pra setembro tem coisa, pode sair mais single, mas é isso aí, tô com a expectativa subindo e descendo. Tá no meio, a minha. Tô mais ou menos assim, é, eu tô mais ou menos assim também, Israel. Porque, assim, é legal ter um disco novo do Iron Maiden, eu prefiro que o Iron Maiden faça discos mesmo chato do que não fazer, porque ter novidade é legal, porque você escuta naquele momento, você pode não gostar e nunca mais ouvir, mas é legal ter o Iron Maiden lançando disco, então, que continue, mesmo eu não gostando, eu espero que tenha um 18º daqui a algum tempo, porque é legal a gente, da nossa geração aqui, né, que tem duas gerações aqui, 16 e 24, né, mais ou menos, 25 e 24. Então, a gente não pegou o Iron Maiden no seu auge, né, então a gente cresceu ouvindo o Iron Maiden dos anos 2000, então, é isso aí que a gente tem pra acompanhar de lançamento, né, a gente não viu o Somewhere in Time sendo lançado, então, pra gente é legal ver isso, né. é Polônia, suas expectativas. É, como eu disse anteriormente, o single não me empolgou muito, a gente fica meio assim, ah, o que que vai vir, né, mas ao mesmo tempo, aí é que tá, cara, é um disco do Iron Maiden, né, então, com certeza, eu tô ansiosa pra ouvir, né, quero muito ouvir o álbum, e, vamos ver, vamos ver o que vai ser. e, como você também tinha falado, né, as músicas finais, a gente viu que serão músicas longas, eu também tava olhando aqui, né, o nome das músicas, dá pra ver que vai ter uma história, né, mesmo não sendo, acho que um álbum conceitual, é, acho que as músicas são amarradas, né, porque falar de táticas, é depois, cadê, Dias do Futuro Passado, A Hora Mais Escura, aí, essas últimas, né, que tem mais de 10 minutos, Morte do Céu, é o Pergaminho, Inferno na Terra, agora, você tem uma música de 12 minutos, chamada O Pergaminho, então, acho que eles querem fazer, né, aquela coisa, vai ler todinho, o Pergaminho, meu Deus, vai ler no Pergaminho, aí vem a história, estamos na China, procurando o Pergaminho, é, essa música aí vai ser, eu acho que essa aí vai ser, é o Empire of the Cloud, o Empire of the Cloud, conta uma história, né, história lá daquele, daquele balão e tal, que sofreu um acidente, então, talvez esse pergaminho aí, tem algum, alguma história por trás, Emerson, quer falar mais alguma coisa, Polona, pode passar para ela, o álbum, ele promete músicas épicas, né, vamos ver se o Iron Maiden, vai de fato entregar um negócio legal, né, tô ansiosa, é isso aí, só nos resta aguardar aí, né, Iron Maiden, uma das minhas bandas favoritas, e como o Tiago falou, mesmo sendo aí, com músico grande e tal, mas é bom ver que a banda ainda está em atividade, e quer trazer coisa nova, né, para essa nova geração aí também, quando vai começar, a gente vai fazer uma resenha, aí vocês vão ver aí, o que a gente realmente achou, né, vamos, com certeza, a gente vai fazer um vídeo, né, é, é, mas é, e, e assim, pessoal, acredito que vai ter, eu acredito, é uma coisa que eu, penso, que ele vai ter alguma mudança de som ali, eu acho que eles vão tentar mudar alguma coisa, não vai ser uma coisa totalmente prog metal, eu acho que vai ter alguma coisa diferente ali, eu sinto isso, sei lá, alguns elementos meio orientais, né, até porque a temática da capa é isso, a gente, a gente percebeu que o single já tinha coisa diferente ali, né, violão, é, um riff mais, meio linear de spinned, assim, entre aspas, muitas aspas, né, meio para oeste assim, então eu acredito que vai, coisas que a gente não tinha visto no Iron Maiden, a gente não viu no Iron Maiden esses elementos aí, então eu acho que vai ter sim, uma, alguma, uns elementos sim diferentes, claro, que não vai mudar, não vai fazer um álbum completamente diferente pra fazer, mas vai ter um plus, do que já estava sendo feito de prog metal nos discos passados, né, então, é, tô numa expectativa aí, nem muito alta, nem muito baixa, tô na média, que nem o Israel, é, vamos ver aí, né, eu confesso que quando eu vi o tempo das últimas músicas, eu fico um pouco assim, mas, como eu curti o single, pode ser que eu curta o disco inteiro, pode ser que eu goste mais do que o Book of Souls, que não vai ser tão difícil assim, né, e é isso aí, vocês querem falar mais alguma coisa? É isso aí, de novo, é só esperar, ver o que vai ter aí, vai ser que o Iron Maiden vai fazer barulho, já fez barulho, né, vamos ver aí, então, pessoal, é, lembrando que é a nossa opinião, tá, deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua expectativa, sobre o, o próximo, o disco do Iron Maiden, né, o 17º, acredito eu que não é o último, muita gente diz que é o último, eu não acho que seja o último, eu acho que eles vão encerrar com o número par, não sei porquê, eu acho que eles vão encerrar ali com 18, fica tão bonitinho, 18 discos, é, é, né, o primeiro da banda, pois é, olha aí, olha aí, acredito que não é o último, não sei, eu sinto que ainda tem mais um pouquinho de lenha pra queimar, não sei se o Nick, como é que o Ben vai aguentar, né, acredito que não, nem fala aí que dói o coração, dói não, dói também, dói demais, dói demais, mas não sei, então é isso aí, pessoal, compartilha esse vídeo aí, para os seus amigos fãs de rock, heavy metal e de Iron Maiden, mais uma vez, deixe nos comentários suas expectativas, pro Jun, Gen, Gen, Senjutsu, Senjutsu, é, dê o like aqui no vídeo, se inscreva aqui na Fleming, nos siga na rede social, arroba fleming.rock, confira nossa batalha de álbuns do Iron Maiden, que vai estar aqui, e até o próximo vídeo, até mais, pessoal, tchau.